Fala galera 4knex, beleza? Bom gente, finalmente chegou o grande dia de chipar o Polo O Polo que vocês deram o nome lá no meu Instagram de Thor Então galera, tá aqui o chip Esse é um Race Chip GTS Ó, GTS pra combinar com o Polo GTS E tá aqui ó, esse aqui é o nosso chip, cara Então a gente vai instalar ele lá agora O chicote já tá lá no carro Chegou separado E aí vamos instalar e vamos testar pra ver como que isso aqui funciona Aí galera, tá o Thor aberto aqui Então eu passei aqui todos os cabos Conectei aqui em todos os conectores Depois eu vou prender esse cabo melhorzinho E eu coloquei o chip aqui ó Então agora eu tenho que abrir o celular aqui Abrir o Bluetooth E configurar ele Mas aí ó, ficou legal hein Bom galera, então O chip já tá aqui instalado no Polo Foi difícil instalar, cara Assim, é muito fácil de instalar ele Mas é difícil o acesso, sabe? Pra você colocar todos os sensores certinho É... mas deu tudo certo Então agora eu vou fazer um teste aqui com ele Vamos só abastecer Pra ver se funcionou mesmo Vamos ver se realmente eu consegui ganhar mais potência E pra fazer esse teste Nada melhor do que a gente colocar aqui o GPS Pra marcar o 0 a 100 E a gente poder comparar esse 0 a 100, 400 metros Se com ele desligado ou ele ligado Qual é a diferença e se dá a diferença, né? Pra fazer esse nosso teste Eu vou usar aqui ó O chip O aplicativo do chip Vamos ver aqui se dá pra vocês verem direitinho Então a partir daqui o chip tá ligado Eu tenho o modo Eco O modo Sport E o modo Race Então eu vou usar o modo Race E o modo desligado, né? Que seria o original Então primeiro eu vou fazer a puxada original Depois eu ponho o modo Race E aqui ó Eu vou colocar o aplicativo De 0 a 100 Pra gente fazer esse teste E aí eu mostro pra vocês Lembrando que eu vou usar aqui o modo Sport Modo Sport Câmbio Sport também O S E vamos partir pro nosso 0 a 100 Beleza Vamos lá Então fizemos o primeiro 0 a 100 aqui Foi Deixa eu tirar o print aqui 0 a 100 em 8.83 Então agora Eu vou vir aqui no chip Vou ativar o chip Modo Race Beleza Tá ativado E vamos fazer a segunda passada Agora Achar o GPS Beleza Vamos lá Então agora Tá com o chip ligado Deixa eu só esse carro passar E a gente faz Beleza Vamos lá Beleza Agora Parece que foi 0 a 100 em 8.8 Então galera Eu já tava sentindo isso Mas eu queria provar Queria fazer o teste Queria fazer o teste Tirar o print aqui Bom Então é o seguinte Ó Aqui tá as duas puxadas 0 a 100 0 a 100 As duas fizeram As duas foram 0 a 100 em 8.8 Então galera Tem alguma coisa acontecendo No chip A gente ainda não sabe o que que é Eu entrei em contato com o pessoal do Race Chip Pra gente tentar descobrir o que que pode ser Porque eu não tô sentindo diferença nenhuma no chip Nenhuma Com chip ativado Chip desligado Modo Eco Qualquer coisa que eu coloco Tá a mesma coisa Então tô mostrando aí pra vocês No 0 a 100 Como que tá funcionando E vamos ver o que acontece né Vamos ver O pessoal parece que Eu tô Pra pôr o carro no dinamômetro Era pra eu colocar esse final de semana Mas Com coronavírus aí Tudo mais Não deu pra Pra levar o carro pra São Paulo Pra passar no dinamômetro Então tem que esperar tudo isso resolver Pra eu levar o carro lá E aí a gente dá uma mexida nele né Já colocar escapamento Já vê o que que acontece no chip né Por que que não tá funcionando Tá tudo conectado certinho O chip liga Aparece lá o numerozinho bonitinho Que tá selecionado Mas ele não atua sabe Não sei por que Não altera em nada o comportamento do carro Então vamos analisar mais Ver o que a gente descobre Pra ver se o polo fica mais forte né Vamos tentar chegar perto dos 200 cavalos Mas primeiro o chip tem que funcionar né Ó Ó Ó Ó CBR antiga cara Que isso Mas então essa é a ideia Levar o carro pra São Paulo Passar no dinamômetro Tentar ferir o chip É Mandar os dados Do dinamômetro Pro pessoal lá da Alemanha Pra eles entenderem O que que tá acontecendo nesse carro E a gente conseguir adaptar melhor O chip pra ele né Caso não dê certo O jeito vai ser remapear É O remape fica melhor que o chip Ele vai dar um pouco mais de potência né A curva melhor Porém tem que ver como é que funciona a garantia né Porque talvez eu perca a garantia de motor do carro Mas assim Eu tenho É Remape na minha moto Já tem muito tempo Já nunca deu nenhum problema Nada Zero Então Pode ser que Ali daqui um mês Dois meses Quando voltar tudo ao normal Assim espero Eu consiga colocar o escapamento O O chip Ou remape E fazer o downpipe também Então Vamos ver né Como é que vão ser as próximas cenas Dos próximos episódios Mas é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Tinha curiosidade aí Pra ver o que que o chip faz Ou não faz No carro né No caso não fez nada Deixa o like no vídeo Se inscreve aqui no canal 4 Canecos Aguarde mais vídeos Tanto aqui no Polo Quanto na Thanos Na minha moto Então é isso aí galera Até mais Abraço